Olá pessoal, eu sou a Marciala Kids, bem-vindo ao meu canal, solta a vinheta! Será que um dia isso vai rolar? Só falta a gente não fechar da espelha... Bom gente, eu tô confundindo minha saga de slime com a minha vinheta, então... Minha vinheta foi lá no começo, então me desculpem, por favor, tá bom? Por favor... Hoje, o vídeo de hoje, vocês não sabem, mas sabem porque tá no título do vídeo... E é mostrando a minha mesa de slime... Bom, o kit que eu comprei é da Easy Slime, vai ser o primeiro link da descrição aqui pra vocês, tá bom? Então, vamos lá, eu ia falar só de novo, mas... Obrigada por me mandar, tá bom? Beijo e vamos pro vídeo! E o segundo link da descrição é da Radex, porque tem uma cola da Radex muito bonita, então vamos lá! O pote que eu uso é esse daqui, ó... Eu lavo muito bem nele, tá bom? Gente... É... Eu coloco essa colher de plástico porque a minha... A Dandara, nossa mascota, né? Ela... Comeu... Tipo, tava limpa, tá? Tava limpa... Tá? Vem aqui, bebê! 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 Gente, me desculpa, eu tô sem maquiagem! Olha aqui! Olha aqui, você! Oi! Eu senti... Tá, me desculpem, eu tô sem maquiagem, ó... É... É... Eu sei... Eu sei maquiagem... Bom... Vamos começar pelos corantes... É tudo da Slime, só tem uma cola que é da Radex... Que eu tô... Radex... Gente, qual o problema que eu vou falar? Jesus! Tá, eu vou começar pelos corantes... Que eu já tinha, eu não vou falar... Ah, não vou falar assim... Ó, tem blue, azul... Roxo... Verde... Vermelho... Marrom... Pink... Laranja... Eita... Rosa... Tô destruindo tudo... E mais um marrom... Bom, eu vou deixar aqui do lado... Pra gente pelo menos não fazer bagunça, né? Porque a gente não cair banho da nossa mãe agora, né? Ah, gente... Aqui tem umas coisas de Slime que eu não vou mostrar... Ó... Eu escrevi Slime colei... Não colei... Peguei uma fita... Porque se colar... Sabe o que minha mãe faz, né? Sabe o que minha mãe faz... Bom... Tá aumentando um pouquinho a luz... Deixa eu ver... Aumentar mais... Bom... Nossa... Jesus... Não precisa de tampa não... Bom... É... Não repare meu aquário, tá, meus amiguinhos? Tá todo sujo... Vou colocar com as colas mais simples... Olha... Eu ganhei ontem, de ontem, de ontem... Olha... Essa cola aqui tá no final... Porque tipo... Quando eu uso cola branca... Ou... Todas as colas... Eu... Tipo... Eu... Sempre coloco... Clear... Pra ficar melhor... Gente, calma aí... Eu já volto que eu vou arrumar as coisas que caem tudo... E no final, gente... No final... Voltei aqui, tá bom? É... No final... Eu vou... Eu vou fazer uma propaganda... Do like... Tá bom? Então o terceiro link da descrição... Vai ser do like... Tá bom? Porque eu tô muito, muito, muito... Sabe o que é viciada? Que foi, Pepe? Que foi? Então... Sabe o que é viciada? É o que eu tô no like... Tá... Vamos lá... Colas pequenas... Ah não... Olha... Veio essa daqui... Que é água brincada... Eu só coloquei água... Vem também... Eu não veio... Mas... Eu já tinha... É um sabonete líquido... Não um sabonete líquido... É um sabonete... De passar no banho mesmo... Né? Bom... Colas coloridas... Traça verde... As colas coloridas... Eu não usei nenhuma... Ahn... Rosa... Amarela... Metallica... Metallica dourada... Azul... Blue... E de cola... Tipo... Da Radex... Da Radex... Não sei... Qual o problema... Gente... Eu não sei... Tipo... É a Neon... É a Neon... É a Neon... Mãe... É a Neon... Tô demorando muito pra fazer esses vídeos... Porque eu tenho que editar e tipo... Fazer na hora e tudo... Olha... Pronto... Agora as bolinhas são... Essa... 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 Que vocês já viram num vídeo... Sabe que eu gostei... Que eu não sei... Ó... E tem essa daqui também... Ó... Tem vários... Agora os objetos... Mais brancinhos... Tem... É... 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 Não... Tá... Agora tem... muito bom vou fazer um vídeo colocando todas essas brezes mas lá é uma neve e a não falta mais um que eu guardei porque a dona é um veio um squish muito bonitinho gente olha fazer igual uma casinata né como de mentira não com licença pronto gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado foi bem curtinho mas tchau e até o próximo vídeo